Olá meus amigos, tudo bom? Hoje uma receitinha bem fácil e bem gostosa. Eu vou ensinar a vocês como fazer bolo de frutas, tá? A gente vai utilizar nesse bolo frutas cristalizadas pra você fazer no café da manhã do dia 25 ou no lanche ou se vir até mesmo na mesa à noite do seu Natal, tá bom? A receita tá bem fácil, os ingredientes todos muito fáceis de encontrar. Espero que vocês gostem! Anote os ingredientes para o nosso bolo de frutas. Frutas cristalizadas, açúcar, farinha de trigo, amido de milho, leite, ovos separados. Fermento em pó, margarina ou manteiga. Primeira coisa que a gente vai fazer é bater as claras em neve e reservar. Batidas as nossas claras em neve, agora a gente começa com a massa. Nós vamos bater o açúcar e a manteiga ou margarina ou o que você estiver usando junto com as gemas. Até formar um creme homogêneo. Feito o nosso creme, agora aqui a gente acrescenta o leite e bate mais um pouco. Essa receita você pode fazer na batedeira também, ok? Liquidificador não aconselho muito, mas você pode fazer o teste. Feito isso, agora a gente acrescenta o amido de milho. Da farinha de trigo que a gente vai usar, a gente vai tirar um pouco. Como mais ou menos uma colher de sopa. Olha aí. Para as nossas frutas ficarem distribuídas na massa do bolo. Acrescentei o amido, agora a farinha de trigo, o fermento e vamos bater. Batida a nossa massa, olha como que ela fica bonita. Olha só. Agora a gente acrescenta as claras em neve. Envolve delicadamente. Está pronta a nossa massa. Agora a gente vai colocar as frutas, olha só. Você coloca as frutas e mexe apenas uma vez. Assim, ó. Tá? Não precisa mexer mais. Por quê? Agora a gente vai levar numa forma untada e enfarinhada. Agora a gente leva o nosso bolo ao forno, 180, 170 a 180 graus, aproximadamente 40 minutos ou até você fazer o teste do palito. Ok? A minha forma, ela é retangular capacidade para um litro, tá? Não é um bolo grande, é um bolo pequeno. Mas em casa você pode usar a forma que você quiser. Então logo mais eu volto com o nosso bolo já assado. Depois de assado eu vou esperar esfriar um pouco para a gente desenformar e já enfeitar esse bolo aqui por cima. Tá bom? Então até já. Ficou pronto o nosso bolo. Deixei esfriar e desenformei. Olha só como que ele está fofíssimo. Agora, aqui eu vou usar o glacê que eu usei em alguns vídeos atrás. Eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo para vocês. Tá? E esse glacê é o seguinte. Vocês vão acrescentando suco de limão aos poucos até ficar nesse ponto aqui, ó. Um ponto um pouco mais aguado, vocês estão vendo? Porque agora a gente vai colocar em cima desse bolo. Mas se você não quiser, não precisa. Pode só polvilhar com açúcar de confeiteiro. Feito isso, agora você confeita o seu bolo com frutas cristalizadas por cima. Tá pronto o nosso bolo. Agora vamos cortar e vamos ver como que ficou, né? Olha só pessoal, que maravilha. Olha, eu vou tentar cortar aqui para mostrar para vocês como que esse bolo fica fofinho, desmanchando, olha. Olha só. Vamos provar? Agora é só desfrutar o nosso bolo de frutas. Vocês viram como ele fica bem fofinho? Eu tentei mostrar para vocês, mas quebrou. Ele quebrou todo. Olha só. Olha. Muito bom. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. No decorrer do vídeo tinha muito barulho, porque os vizinhos estão trabalhando aqui, fazendo algumas coisas. E a minha cozinha é do lado de fora, porque a cozinha da casa é muito pequena, não dá para cozinhar dentro. Por isso eu adaptei essa cozinha aqui. Então me desculpe se porventura tem algum ruído, algum barulho. Mas eu espero que dê para vocês pegarem bem a receita aí, tá? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu volto com novidades, ok? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.